Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Hoje eu vou fazer, pra você tá de x tudo Eu vou comer tudo, comer, comer, comer Palma de palma de com medo, você sabe que o alfa tem Oi, não vai e vem, vai não vai e vem Basta que tu representa, fara a bolha se jogando pro trem Basta que tu representa, fara a bolha se jogando pro trem Ou na vinha do cabelo Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Hoje eu vou fazer, pra você tá de x tudo Eu vou comer tudo, comer, 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 comer Palma de palma de com medo, você sabe que o alfa tem Palma de palma de com medo, você sabe que o alfa tem Oi, não vai e vem, vai não vai e vem Mostra que tu representa, fara a bolha se jogando pro trem Ou na vinha do cabelo Esse é o GFDC, o alfa do Matela Esse é o GFDC, o alfa do Matela O alfa do Matela